Quando a lua ocupe o seu lugar e Marta Júpiter chegar A paz vai conduzir o céu como hora de verão De nascer por fim a idade de Aquarius, tempo de Aquarius Aquarius, Aquarius A lua e sentimento, amizade e entendimento Sangue de louco, cidade, sonhos de ouro eferrã Cristal lúcido, brilhante, mentes livres, liberdade Aquarius, Aquarius Quando a lua ocupe o seu lugar e Marta Júpiter chegar A paz vai conduzir o céu como hora de verão De nascer por fim a idade de Aquarius, tempo de Aquarius 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 Aquarius